Começar aqui a gravar, vamos aqui, todo mundo tá aqui, deixa eu ver, bom dia todo mundo, vamos lá, aula de português, a gente já fez a revisão na primeira aula, a gente vai fazer agora, tá fazendo os exercícios, nós já vimos a questão das frases nominais e frases verbais, eu já coloquei aqui pra vocês sobre isso, fizemos esse exercício e ficamos pra esse exercício aqui. Então, ó, resiste os verbos ou as locuções verbais das frases e classifique como simples, período simples, período composto. Como o avião no ar dá uma espiada pela janela e se arrepende, então aqui nós temos o verbo dar, certo? O verbo se arrepender também, então aqui é um período composto, certo? Bota aí, composto. Senhores passageiros, aqui fala o comandante, aqui só tem um verbo, período simples, certo? Mas a cada sacudida do avião abre os olhos e fica cuidando a portinha do compartimento sobre sua cabeça, de onde a qualquer momento pode pular, aqui ó, a oxigênio e matá-lo do coração. Então aqui, período composto, tem mais de um verbo, tá certo? Aqui é porque eu abro minha câmera, não vou abrir agora não que eu vou tomar café. A seguir, nosso pessoal de bordo fará uma demonstração da rotina do sistema de segurança desse aparelho, período simples, viu? Então, faça aí, quem não tem o livro, vai printar e vai copiar a pergunta e resposta. Aí ó, lê a frase a seguir, empregada como título de uma matéria jornalística. Lê aí pra mim, ô Estefarias. Certo. Praia da Pipa, um caminho deslumbrante até o paraíso. Ok, quem já foi aqui em Pipa? Quem já foi na Praia da Pipa aqui? Eu. Pronto, é bonita lá ou é feia? Bonita. Tá certo, gostou da praia? Gostei muito. Você viu essas montanhas aí, essas barreiras aí? Vi. Certo, o ano passado, foi esse ano, uma barreira dessa, as pessoas estavam cansadas e foi se abrigar por causa do calor, embaixo ali, daquelas barreiras ali. E a barreira cedeu e matou uma família todinha. Aí uma tragédia lá, né? Aí, horrível. Saiu até no jornal e tudo. Então, tem que ter muito cuidado. É muito bonita, mas tem que ter cuidado com essas barreiras aí, que o mar bate, né? Aí, afofa a barreira todinha. Aí, olha, então, como o Esté falou, a Praia da Pipa fica no município de Itembaú do Sul, a 85 quilômetros de Natal, no Rio Grande do Norte. Assinale o item que completa a afirmação adequadamente. Esse título é uma frase nominal ou é uma frase verbal? Ele é uma frase nominal por quê? Porque ele apresenta, ele é curto, apresenta apenas uma forma verbal, não contém verbo, se refere à expressão caminho, ou tem mais substantivo do que verbo? Não tem verbo. Não tem verbo, muito bem, acertou, acertou. Se é uma frase nominal, eu falei aqui, né? Essa frase, essa questão facílima, dada, é porque não tem verbo. Então, marca aí. Quem não tem livro, tira print. Quem tem, marca aí, depois responde lá na outra, lá no Google Sala de Aula. Bota a foto lá, viu? Então, vamos lá. Letra B. Entre os títulos jornalísticos, transcreva no caderno, que é formado apenas por frase nominal. Qual desses aí é formado por frase nominal, que não tem verbo? Roteiros alternativos em Brasília. Isso mesmo, certíssimo, é isso aí. Vamos ler aqui a seguir, depois assinar as alternativas, sem mais de uma. Que indicam as razões do uso de frases nominais em títulos de textos jornalísticos. Torna o texto mais detalhado. Contribui para uma leitura mais ágil. Ocupam melhor os espaços da página do jornal. Evitam o uso errado de verbos ou torna o texto mais objetivo? Quais dessas opções vocês marcariam para falar sobre o uso de frases nominais em textos jornalísticos? No jornal, numa revista, um título, né? Por que se usa uma frase nominal? Torna o texto mais objetivo. Uhum. E a outra? São duas? Uhum. Ele diz aqui, assinale as alternativas. Qual seria aí? Alguém sabe a resposta? Eu acho que o segundo tópico. Contribuem para uma leitura mais ágil. Uhum. Acertou. Então, aí. Viu? Aí, vamos para a próxima questão. É, sujeito e predicado. Eu já falei para vocês sobre o que é o sujeito, sobre o que é o predicado, sobre o que é o núcleo do sujeito. Vocês vão marcar aí, na página de vocês, isso aqui, eita, não era isso não. Vamos marcar isso aqui e vão colocar aí no caderno de vocês. Viu? Quem tem o livro, quem tem o livro também vai copiar no seu caderninho de português. Marque aí. Tira print. Eu não vou tirar print. Vocês têm que tirar print. Quem não tem o livro. Quem tem o livro, vai circular aí e vai fazer no caderno. Então, vai marcar, vai fazer uma marcação aí para fazer no caderno à tarde, certo? Como atividade de casa. Um, dois, três, quatro, cinco. Professor? Oi? É, na aula passada, a primeira aula, na página 104 e 105, também tinham esses quadrinhos cinzas. Também é para copiar eles no caderno ou não? Não, esses não. Isso aqui é o mais importante, os termos essenciais da oração, viu? Certo. Obrigado por lembrar. Então, na página 108, vocês aí, eu vou ter, eu vou já passar, viu? Isso aqui eu já falei, falei sobre o que é sujeito, sobre o que é predicado, como se identifica o sujeito, como se identifica o predicado, como se identifica o núcleo do sujeito, meu, desculpa, o núcleo do sujeito. E eu disse que quando o núcleo tem só um núcleo, é chamado sujeito simples. Eu disse que quando tem mais de um núcleo, aí é chamado de sujeito composto. Sujeito oculto ou desinencial ou subtendido, alguns chamam de desinencial, alguns chamam de oculto e outros chamam de subtendido. Eu gosto de chamar oculto, mas alguns concursos públicos trazem essa nomenclatura aqui, desinencial, viu? Aí quando vocês forem estudar, quando tiver com 18 anos, estudar para concurso público, que for lembrar desse assunto, aí eles vão pedir sujeito desinencial. Então, odeio a rotina. Quem é que odeia a rotina? Eu. O eu não está aqui expresso. Aí eu tenho que... Ele está ao fundo. Aí é chamado sujeito desinencial. Eu já falei isso aqui. É eu, tu, ele, eu, tu, nós e vós. O sujeito indeterminado, você não consegue determinar. São verbos na terceira pessoa, do plural, certo? E eles aqui determinam o sujeito, né? Então, você não sabe se é eles ou se é elas. Se são eles ou se são elas, ok? Também pode vir o verbo com se. Aí eu faltou explicar essa parte aqui. Quando vier o verbo com se é, o verbo na terceira pessoa, do singular, e um se é, também vai ser sujeito indeterminado, viu? Sujeito indeterminado. Então, é chamado de sujeito indeterminado. Viu? Então, tem o verbo mais o se é. Esse aqui eu vou reforçar depois. Porque aí eu vou estudar com vocês. Eu falei sobre... Aí, deixa eu ver se tem aqui exercício. Não tem nenhum exercício pra gente fazer. Isso aqui todinho a gente já... Aí, leia a tirinha e observe o emprego de vários tipos de sujeito nas orações. Aí, aqui, ó. Vou pedir pra Miquel ler. Lê aí, Miquel. Droga, eu sabia que isso ia acontecer. O que houve? Acabou não de gastar todos os flocos de neve. O que faz o menino pensar que os flocos de neve foram gastos? Por quê? O fato de ele ter nevado muito naquela noite. Isso. E nesse momento, ter parado de nevar. Deu? Então, ter nevado na noite anterior. E no momento, ter parado de nevar. Ok? Pronto. Então, essa é a resposta da letra A. Releia o quadrinho, a fala do primeiro quadrinho. Eu sabia que isso ia acontecer. Levando em conta os verbos, quantas orações tem nessa fala? Aí, vamos contar os verbos. Eu é verbo? Não. Sabia é verbo? Sim. Do verbo saber. Muito bem. Que é verbo? Não. Isso é verbo? Não. Ia é verbo? Sim. Sim, do verbo ir. E acontecer? É verbo? Não. Acontecer não é verbo? É verbo, sim. É verbo, viu? Acontecer é verbo. Mas aqui é uma locução verbal. Tem dois verbos juntos. Irá acontecer, acontecerá, viu? Então, aqui pergunta quantas orações tem. Se tem dois verbos, são duas orações. Duas orações. Aí, você marca aí. Entendeu, Esté? Acontecer é verbo. Viu? Entendi, sim, professor. É que eu estava distraída. Ah, tá certo. Aí, para não ficar dúvida, viu? Estou reforçando para não ficar dúvida. A qual sujeito, a forma verbal, sabia, se refere? Sabia está se referindo a quem aí? Quem é que sabia? Eu sabia. É, no caso, o pronome eu. O pronome eu, que é o sujeito, né? Pronto. A locução verbal ia acontecer se refere a que termo da oração? Aí, aquele, a gente tem que ler ali, né? O que é que ia acontecer? Isso ia acontecer. O que é que significa esse isso? Isso se refere a o quê? De acordo com os quadrinhos. Parar de nevar. O quê? Tu respondeu parar de nevar, não foi? Muito bem. É. Isso se refere a parar de nevar. Então, aqui é a forma verbal isso. Como se classificam os sujeitos da fala aí? É, eu sabia que isso ia acontecer. Quem é que sabia que isso ia acontecer? Eu. Sujeito o quê? Que tipo de sujeito é? Simples, composto, indeterminado, oculto ou oração sem sujeito? E aí? Se eu faço a pergunta ao verbo, gente, sabia que isso ia acontecer? Isso aqui é o predicado. Qual foi a resposta? Hein? Eu. Esse eu aqui é sujeito, só tem uma palavrinha aqui, ele é o próprio núcleo. Aí é sujeito simples, viu? Sujeito simples. E, então, vocês vão aí ver que é sujeito simples, porque aqui só tem um núcleo. Quem não tem um livro, copia. Tem cinco segundinhos aí para tirar o print. Copia, não. Copia quem tem um livro. Quem não tem, vai copiar a pergunta e resposta. Vou passar, viu? Estefarias? Sim, professor. Caiu a conexão, não. Tá me ouvindo? Estou, sim. Certo. Miquel, todo mundo está me ouvindo, né? Porque eu estou na outra tela, não estou vendo ninguém. Eu estou aqui só explicando o conteúdo aqui. Aí, eu vou passar. No terceiro quadrinho, foi empregado um tipo de sujeito que reforça a ideia de ingenuidade ou do desconhecimento do menino sobre o que aconteceu com os flocos de neve. Qual é esse verbo e qual é o tipo de sujeito? Aí, vamos lá. Acabaram de gastar os flocos. Quem foi que acabou de gastar os flocos de neve? Eles. Oi? Eles. Então, fica como sendo um sujeito indeterminado. Muito bem. Então, aqui é o verbo acabaram. O verbo na terceira pessoa. Eita. Aí, esse acabaram, está na terceira pessoa. Sujeito indeterminado. Então, aqui, sujeito indeterminado. Eu vou botar assim, porque está ruim eu digitar aqui. Ai, Maria. Que aí, demandou foi tudo agora. Pronto. Indeterminado. Certo? Indeterminado. Eu falei sobre a oração sem sujeito. A oração sem sujeito é quando vier o verbo haver, no sentido de existir, indicando o tempo passado. E o verbo fazer também, viu? O verbo haver, indicando o tempo decorrido, o tempo passado. O verbo fazer também aqui. E verbos fenômenos da natureza. Como entardecer, nevar, gear, fazer calor, fazer frio, ventar, anoitecer e trovejar. Faz um frio fora do normal. Choveu muito neste verão. Ventava fortemente ontem. Então, esses verbos são verbos fenômenos da natureza. Então, esses verbos são considerados oração sem sujeito. O verbo ser, indicando o tempo e distância, é uma hora, são 13 quilômetros, é um quilômetro de distância, são cinco quilômetros de distância, é uma hora, são duas horas, tem que ter cuidado com a concordância. É primeiro de abril, são 25 de dezembro. Então, faltou eu falar do ser, mas o que mais é pedido é o verbo fazer, o verbo haver, indicando o tempo passado, e verbos fenômenos da natureza. Então, o que mais cai nas provas, viu? Aqui nós temos um exercício, aí eu vou ler, vou pedir para o Miquel ler. Lê aí, Miquel. Há quanto tempo está procurando emprego? Já faz uma sola. Puxa aí do que você está vivendo, da outra sola. Pronto. Então, no segundo quadrinho, ele diz que já faz uma sola. O que é que isso significa? Qual é a ação que está sendo praticada aí? O que é que ele está fazendo? Ele está indo lavar o carro? Não. Ele está fazendo o que? Hein? Ele está indo estudar? Não. Ele está indo escrever alguma coisa? Ele está à procura de um emprego. Está procurando emprego. Muito bem, ele está procurando emprego. Então, quando ele está procurando emprego, ele está usando aí uma figura de linguagem. Ele está dizendo que está gastando, está... Por causa de ele estar procurando emprego, está gastando uma sola. É porque já faz tanto tempo que ele está procurando emprego que a sola já está destruída. Isso, já está desgastada, destruída. Muito bem, está certíssimo. Você está certo. Então, vocês vão perceber aí que... Espera aí, viu? Que ele está dizendo que ele está procurando emprego. Então, o que é que significa que faz tempo que ele está procurando emprego, né? Faz tempo que ele procura emprego. Ok? Ok? Que ele procura emprego. No primeiro e no segundo quadrinhos, os verbos haver e fazer são usados em orações sem sujeito. Certo? Explique por que essas orações são consideradas. O verbo fazer e o verbo haver. Aqui tem o verbo haver. E aqui tem o verbo fazer. Por que essas orações são sem sujeito? Qual é a característica de ter uma oração sem sujeito usando o haver e fazer? Quando ele indicar o quê? Hein? Eu botei aí para escrever, não foi eu? Eu botei aqui no quadro, gente. Quando indicar tempo passado. Então, quando indicar tempo passado. Por que? Por que? Indica tempo passado. Então, Por que indica tempo passado? Então, Nós temos aí essa resposta. O verbo haver e o verbo fazer. No sentido de tempo passado. Ele fica no singular. Ele não varia. Certo? Quem não tem aí o livro. Tira a cor. Printa. Que eu vou passar a questão. Viu? Professor. Oi. Depois dessa aula vai ser o quê? Vai ser matemática. Claro. Depois dessa aula é matemática. Aí encerra a aula. Por que? Só para saber qual é. Certo. É, mas não vai sair cedo hoje não, viu? Hoje vai ter o sol, Flores? Não, hoje não. Não. Vai não, vai ter hoje o folclore não, porque eu vou deixar para semana que vem, viu? Semana que vem eu vou diminuir o horário das aulas para vocês fazerem as provas. Para encaixar bem direitinho as provas e tudo mais. Certo? Certo? Aguarda aí. Como é a semana do folclore, é o mês do folclore, aí dá certo. Ok? Falta muita coisa? Falta quem aqui? Falta quem apresentar aqui? Acho que só falta Everton e Tajani. Pronto. Então dá certo. Segunda-feira eu faço. E Darlan. Então. Aí vou passar aqui, olha. Eu disse a vocês que o verbo haver no sentido de existir, ele se torna impessoal. Aí tem um quadradinho aqui que eu vou mostrar para vocês. E a gente vai, vocês vão copiar, quem não tem o livro, vai copiar esse quadradinho aí, viu? Aí é hora de organizar o que tem. É hora de organizar o que estudamos. Então existe simples, predicado, impessoais e sujeito. Então, forma de organizar as orações. Como a oração é organizada? A oração, ela tem sujeito com o quê? Com o quê? Sujeito e predicado. Muito bem. Sujeito e predicado. Isso aqui é o termo essencial da oração. Todos eles assim. Então tem oração sem sujeito e uso de verbos impessoais. Certo? Tem oração sem sujeito e ele vai usar os verbos impessoais. Ou seja, você não consegue identificar quem é que está falando no discurso, na frase. Aí é chamado de verbos impessoais. Ok? Aí os tipos de sujeito são simples, composto, oculto e indeterminado. E oração sem sujeito, né? Que a gente já viu ali. É simples. Então eu vou printar essa tela e você que não tem livro, você vai copiar essa tela no seu caderno. Vou botar lá no grupo, viu? É sua atividadezinha assim que terminar essa aula. A chamada foi feita. Certo? Quem não vir para a aula levou falta. E não tem... Aí tudo certo. Aí vamos aqui para a próxima. Já postei lá no... Já postei... Já postei no grupo de vocês, do WhatsApp. Vocês vão usar aí essa tabelinha para deixar no caderno. Depois vocês vão pegar e vão... Vão pegar e vão postar no Google Sala de Aula, viu? Vamos aqui para mais exercícios de tipos de sujeito. Leia a tirinha abaixo de quino. Reproduzida a seguir com as personagens Mafalda e Miguelito. Não dá, por mais que a professora explique, eu não entendo esse negócio de sujeito e predicado. É fácil, Miguelito. Se eu digo, por exemplo, esse lixo em feia rua, qual é o sujeito? Aí ele responde o prefeito. A graça da tira está na diferença entre o que fala Mafalda e Miguelito. E Miguelito entendem por sujeito. Pela fala do menino, no último quadrinho, o que ele entende como sujeito da frase inventada por Mafalda? Ele entende o quê? Que... Que o sujeito é o responsável por aquela situação. Isso mesmo. Muito bem. Essa é a resposta. Deixa eu ligar a minha câmera, que eu estava desligado. Eu vou ligar agora, que eu já tomei café. Então, aqui no sentido do sujeito responsável pela ação, né? Certíssimo. O sujeito responsável pela ação. Ok. Aqui tem essa resposta. Em sua opinião, Miguelito está errado em sua dedução? Sim. Sim, né? Porque... Sim e não, né? Porque aí nós temos que organizar o conceito. De acordo com Mafalda, gramaticalmente, ele está errado. Ele está errado. Ele está errado. Mas, de acordo com o entendimento dele, o contexto dele, aí ele está correto. Então, tem essas duas formas, né? Então, você pode botar aí... Se você botar sim, você vai botar... Você vai botar... Se você botar sim, você vai dizer o porquê. Se você botar não, você vai dizer o porquê. Isso aqui vai ser pessoal. Certo? Vou botar aí. Não vou responder nada. Porque ela é pessoal. Aí, relei a frase dita por Mafalda. Espera só um instante que eu estou entalado. Eu acho que o Cuscui me entalou. Meu Deus do céu. Pronto. Eu acho que eles entalei. Meu Deus do céu. Espera aí, viu? Toda vez acontece isso. Meu Deus do céu. Comigo, Cuscui me entalei. Certo? Então, Everton e Everton, Darlan e Taislani vão falar agora sobre o folclore, viu? Eu vou deixar para depois não. Aí, vamos lá. Aí, vamos lá aqui. Em sua opinião tal, releia a frase, releia a frase dita por Mafalda como exemplo. Esse lixo... Esse lixo... Esse lixo enfeia a rua. Se considerarmos o sujeito como função sintática, qual é o sujeito dessa oração? Quem é que enfeia a rua? Esse lixo. Esse lixo. Então, aí, ó. Se fosse considerar só essa frase, aí o sujeito seria esse lixo. O sujeito é esse lixo. Ele é um sujeito simples ou um sujeito composto? Ou um sujeito oculto? Ou um sujeito indeterminado? Um sujeito simples. Muito bem. Muito bem. Você está certíssimo. Certo? Aí... Vamos aqui ver. Certo? Aí, sujeito simples. Copia as orações da crônica abaixo e indica qual é o verbo e qual é o núcleo da oração. Aí, vamos aqui. Qual é o verbo e qual é o núcleo da oração, viu? Nosso pessoal de bordo fará uma demonstração de rotina do sistema de segurança desse aparelho. Qual é o verbo? Fará. Muito bem. Aí, eu pego para. Quem é que vai fazer uma demonstração de rotina do sistema de segurança deste aparelho? Nosso pessoal. Nosso pessoal de bordo. Não esquece. É esse aqui. É o sujeito. Aí, ele quer saber qual é o núcleo do sujeito. Qual é o núcleo do sujeito? É a palavra nosso? É a palavra pessoal? A palavra de? Ou a palavra bordo? Pessoal. Pessoal. Muito bem. Então, aqui nós temos a palavra pessoal, que é o núcleo. Isso acontecerá, isto acionará o suprimento de oxigênio. Isto acionará o sistema de suprimento de oxigênio. Então, aqui no caso, o que é que acionará o suprimento de oxigênio? Isto. Isto, muito bem. Isto acionará. Isto. Isto. Aí, isso. É o sujeito. Desculpa. E... É... É o sujeito. E também é... O... É o sujeito. E também é o... É o sujeito. E o próprio núcleo. Viu? Ele é o sujeito e o próprio núcleo. Então, nós temos aqui a próxima frase. No caso da despressurização da cabina, máscaras de oxigênio cairão automaticamente de seus compartimentos. Qual é... O que é que vai cair automaticamente de seus compartimentos? Máscaras de oxigênio. Isso. Isso mesmo. Aqui é o verbo cair, aqui é o verbo acionar, né? Então, máscara de oxigênio cairão automaticamente. Então, qual é o núcleo aqui? É máscara de ou é oxigênio? Máscara. Máscara. Muito bem. Aqui o núcleo é a palavra máscara. Viu? As outras palavras, elas podem mudar, mas máscara nunca vai mudar. Certo? Deixa eu só colocar aqui. 27 do 8. Do 2021. 27 do 8. Do 2021. Pronto. Aí, nível de água de cantareira não sobe há meses. E quais são os verbos dessa frase? Há. O verbo haver aqui. Muito bem. Tem outro verbo. Há. Há. Sobe. Sobe. Muito bem. O verbo subir. Então, aqui, ó. Tem dois... Aliás, não sobe, né? Mas o verbo é subir, né? Aí, não sobe é porque é imperativo negativo. Então, a letra A a gente já fez. Quantas orações tem nessa frase? Se tem dois verbos, tem quantas orações? Duas orações. Duas orações. Duas orações. Viu? A expressão nível de água do cantareira funciona como sujeito... Como sujeito de qual verbo? Quem é que não sobe há meses? Quem é que não sobe há meses? O nível de água do cantareira. Muito bem. Então, esse nível de água do cantareira está se referindo a sobe ou há meses? Sobe. Sobe. Muito bem. Aqui é em relação a sobe. Viu? Ao verbo subir. Aí tem... Relendo o título da notícia, responda. Qual das orações que formam esse título é considerada uma oração sem sujeito? Qual dessas orações... Relendo o título da notícia, qual das orações que formam esse título é uma... Qual dessas aqui, se tem duas orações, porque tem dois verbos, nós temos aqui duas orações com dois sujeitos. O primeiro é nível de água do cantareira, qual é a outra oração que é sem sujeito? A única que sobrou foi há meses. Há meses. Muito bem. Há meses. Lembra que o verbo haver é há meses. O verbo haver, no sentido de tempo passado, torna a oração sem sujeito. Viu? Então, essa é a justificativa. Então, vocês coloquem aí, para a gente dar prosseguimento. A gente já está quase finalizando, a gente adiantou muito e está bem pertinho aqui. Próxima semana a gente já tem unidade nova. Próxima semana a gente já tem unidade nova. Tudo certo? Sim, senhor. Isso é ok. Pronto. Aí, aqui, ó... É... Relê... Observe os verbos destacados e responda as questões propostas. Qual ver... Como se classifica o sujeito do verbo indicado como um? Consegue... Finalmente, a muito custo, consegue acalmá-lo. O verbo consegue na terceira pessoa do singular. Aliás, do plural. Que tipo de sujeito é esse? Quem foi que conseguiu acalmá-lo? Não mostra. Então, é... É sujeito indeterminado. Então, número um, sujeito que não mostra, né? Sujeito indeterminado. Lembra, Esther, que eles ou elas... Sim, professor. Aí, no caso, né? Para todo mundo aí, eu estou falando com Esther e Miquel, porque é os únicos que estão respondendo. Mas eu sei que todo mundo está aí, me ouvindo e participando, viu? O número dois. Ele fica rígido. Quem é que fica rígido? Oi? Quem é que fica rígido? Ele. Ele. Porque está se referindo ao verbo fica. Muito bem. Aí, ele é sujeito simples, composto, indeterminado, oculto ou oração sem sujeito. Simples. Sujeito simples, né? Ele é o único nome que é o único núcleo. Então, aí, tudo certo. Essas outras aí, vocês podem fazer em casa. Quando for na semana que vem, a gente pode ver essas outras questões aqui, porque não vai dar mais tempo, né? Vocês vão para a aula, vocês vão para a aula de matemática agora. Aí, Patrícia já está terminando a aula ali. Então, deixa eu finalizar. Não saiam da aula antes de eu finalizar. Vocês têm uma mania muito feia de pegar e sair antes da aula, terminar. Eu não gosto disso, não, viu? Aí, fica horrível essa situação. Aí, parece que vai pegar o trem, o foguetão, no instante sai. Meu Deus do céu. A menina, ontem eu disse, a aula está finalizando. Ontem eu falei, finalizou. Ela saiu disparada da aula. Deus me livre, guarda. E parecia que está... Não, essa não é a última aula, não. Escutem o que eu estou falando, Lucas Gabriel. Parece que o Lucas Gabriel não escuta o que eu falo. Ele parece que não escuta. Eu disse que a próxima aula é matemática. Presta atenção, Lucas Gabriel. É, eu sei que você está indo para lá e para cá, viu? Você cuidar para não prestar atenção aí e não entender o conteúdo. Então, olha, eu postei lá no grupo as atividades atividades que a gente já passou. Vocês vão pegar e fazer, certo? Eu vou deixar o folclore para semana que vem. Eu tenho umas coisas para resolver. Aí, eu vou precisar dessa última aula. Eu vou cortar os vídeos, né? Eu vou cortar os vídeos. Segunda-feira, né? Semana que vem não. Segunda-feira. Eu vou cortar os vídeos, porque quando eu estou gravando, passa um carro, passa um sei o quê. Aí, fica muito barulho. Aí, se eu postar o vídeo da forma como é, já tem cachorro latino, tem gato miando, tem moto junindo, tem moto rabiando, tem carro queimando pneu. Então, aí vai sair tudo no vídeo. Então, eu não quero que saia no vídeo. Aí, eu vou cortar tudinho. Daqui para as duas horas ou quatro horas da tarde, vocês vão ter os vídeos disponíveis lá no YouTube. E, Esté, se você não conseguir ver pelo YouTube, aí eu vou mandar o link pelo e-mail, viu? Sim, senhor. Pronto, então, podem sair que é aula de matemática. Tchau. Pode sair. Até amanhã. Tchau, Esté, Estela. Tchau, Miquelzinho. Tchau, Luca. Tchau, Estezinha. Tchau, Letícia. Tchau, Natália. Tchau. 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 Tchau.